Celso Russomano é ameaçado de morte em meio a gravação E o Celso Russomano voltou a ser ameaçado E dessa vez foi de morte durante uma gravação do Patrulha do Consumidor E na ocasião ele foi confrontar um mercado na região de Guarulhos Após ele bater boca com um homem que aparentemente trabalha no local Ele ouviu ameaças E foi preciso o Russomano até chamar a polícia para esse homem E calma aí que daqui a pouco eu vou te mostrar o vídeo com toda a confusão Mas segundo fontes que estavam ali no local Ele chegou a puxar o braço do apresentador Enquanto a sua esposa empurrou pessoas que estavam no estabelecimento Olha só a confusão Eu estou acompanhando o seu trabalho irmão Você não está acompanhando o meu trabalho? Não tem direito de acompanhar o meu trabalho Tá bom? Tá de baixo Você vai me agradecer? Depende Vai depender de você Vai depender de você Vai depender de você Ok, me dá um salário que eu vou ligar para a polícia E já também vou me dar pra polícia Você não é o cara? Vou ligar para a polícia Você não é o cara? Vou ligar para a polícia Você não é o cara? Eu venho aqui Como que tem que ser com ele? Você sabe como ele é? Deixa eu resolver aqui Eu não vim mais O cara aí Tem que me trombar com um elefante Eu sou 20 anos de cadeira Vai dar c****** Você não tá? Tá fumando? Você tá fazendo uma m**** Você vai ser representado Você vai responder por isso Você vai responder por isso Você vai responder por isso Você tá fazendo uma ameaça aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá